Se você deixar o like em 3 segundos e comentar Batman vs Superman, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Em 3, 2, 1... Conseguiu? Então agora fica com o vídeo, que tá muito legal, hein? Hoje eu posso sair, posso sair, posso sair, pai, posso... Não, senta aí do meu lado e vamos ver um seriedinho. Mas por quê? Por quê? Mas legal, não é? Eu não quero ver esse tal de Vingadores, nem Star Wars. Vingadores é bom. Eu queria sair pra fazer... Nós temos tempo pra fazer isso, agora não precisa, né? Ah, então eu vou ligar o rádio, então. O rádio. Essa é a melhor rádio que eu já ouvi. Tá, não gostei dessa aqui. Nem eu. Não quer ver mesmo um seriedinho massa? Não, 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 eu gostei dessa. Essa eu gostei. Vamos jogar? Vamos jogar um joguinho aqui? Nossa, que estranho, né? Nossa, passou 40 segundos, sabia? É verdade, né? Olha que legal. Pera, não desliguei nunca. Não desliguei, eu acho. Pronto. Acho que desligou. Tá, então, né? Quer ver um pouquinho no computador? Eu acho que deu mensagem aqui no teu computador, deixa eu ver o que deu aqui. Está pegando fogo num prédio, será? Fogo num prédio. Então eu tenho que largar, eu tenho que largar. Tá, é só um gato em cima da árvore. Ah, então tu pode ir lá salvar ele. Posso? Pode. Gato em cima da árvore, eu não tô cansado de ir lá salvar gato em cima da árvore. Mas essa missão não é tão legal. É legal, né? Vai. Não, 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 não. Eu continuo, filhinho. Vai, vai, vai. Que tal essa aqui, salvar o helicóptero em chamas? Não, essa é o pai que faz. Que tal essa, salvar... Não sei bem que não tem mais... Tá, ir pra Liga da Justiça, que tal? Liga da Justiça? É, reunião da Liga da Justiça. Estou de mal com eles, estou de mal com eles. Você está de mal com a Liga da Justiça? Ah, aquele Batman, ela sai comendo, né? Mas eu mal gosto do Akomen. O Akomen? Quem é o Akomen? Ah, é o Akomen. Ele é forte pra caramba, sabe? Eu ouvi falar até que ele te dá uma surra. Fazer mumu não é tão forte assim. Como é que é? É assim que ele faz? É o poder dele, né? Daí os golfinhos, acho que parece? É verdade. Mas eu ouvi falar que ele tem um monstrão gigantesco que ele controla. Então não vai contar pra eles o que eu falei, beleza? Eu nunca gostaria por ti, o Flash, isso. Então vamos ver um seriado. E o Flash não é mais forte que você? Um Flash. E o Marciano? Eu que deixo ele ganhar nas corridas. E o Marciano? O Marciano é verde, né, cara? Qual é o problema? Ele transforma em qualquer coisa e atravessa a parede e tudo? Ah, é verdade. Ah, ele é legalzinho também. E ele é demais. Ele atravessa a parede, né? É verdade. Ele atravessa a parede e solta a laser pros olhos. Consegue se multiplicar. Grande poder atravessar a parede mesmo. Fazer ele ficar gigante, fazer ele ficar pequeno. Ele tem tantos poderes. Se transformar? Transformar em animais? Nunca vi. Não lembro, nunca vi. Como não? Uma vez ele se transformou num dragão e aí pegou o inimigo assim e rolou nele. E ainda apertou ele. Tá vendo muito seriado. Muitos Vingadores também. Como assim? Eu tô vendo Vingadores? É coisa de vocês isso aí. Não quero mais ver Vingadores. Tu queres seriado comigo? Eu não quero mais também. Por quê? Papai. Papai. Oi. Então quando você vai poder deixar eu fazer alguma coisa com vocês? Enquanto crescer mais um pouquinho daqui uns 10 ou 40 anos. Eu não quero pros jovens titãs. Primeiro tem que passar por lá. Não quero pros jovens titãs. Por lá. Eita. Primeiro é por lá. Nossa, olha só a foto. Olha, 4 minutos. Olha só que legal. 4 minutos. O quê? Aqui no computador marcando? Aham, 4 minutos. Mas por que tá marcando isso? Eu acho que tem alguma coisa a ver com algum... Será que é alguma armadilha de alguma coisa? Lex Luthor. Não sei. 4 minutos, será? Será que... Você ouviu isso? Eu escutei, mas pera. Aqui em cima não tem campainha. Poderia atender pra mim? O que será isso? Isso é o quê? Eita, tem um presentinho aqui. Hum, que legal. Um presente. Papai. Hum. Vem ver. Tô vendo. O que que tem dentro? Não sei. Não quer abrir? Abre você. Eu gosto de presente. O que que é isso aí? Se afasta. O que que é isso? Isso é a Kriptonita Vermelha. Pera, pera. Você tá com a Kriptonita Vermelha? Pera, o que que faz a Kriptonita Vermelha? Quem é você? Ai, 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 que que aconteceu? Ai, 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 ai. Pera, papai? Até com tudo. Pera, eu preciso ligar pra alguém aí. Papai não tá legal não. Pera, digita aqui tio Batman. Meu papai ficou estranhão. Tio Batman, vem logo. Você está sim preparado. Eu tenho certeza que você vai vir. Destruir Ah, não Não, 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 não Papai Eu sou o Batman Batman O que que tá acontecendo? Pera, você já veio com a Hancock que eu preciso ter preparado já? Ah, é que eu tenho um lugar específico que fica aqui perto Ah, tá É Destruir tudo Meu pai Meu pai, eu não sei, um presente estava aqui Aí ele abriu e tinha uma criptomunita vermelha E eu acho que ele fica do mal quando ele pega ela Pera, a criptomunita vermelha? É Pera, eu tenho que fazer uma coisa então O que? Mas eu fico fraco também Ah, não Ah, não Fica muito melhor a sua decoração Esqueci que você é um criptom também E agora? Pera, tenho uma ideia, o anel então Não, mas eu fico fraco também Ah, esqueci Que tal você usar aquela sua lança de criptomunita? Acho que aquilo lá não me faz mal A minha lança? É É Aquela verde, sabe? Hum, entendi Tá Eita Papai Superman, você tem que voltar ao normal A nossa casa está pegando fogo, papai Carinha de preto Polita Aqui sua casa Superman Está pegando fogo aqui em casa Minha casa Minha casa não é aqui É, sim Você não é de criptom, papai Vocês dois não são nada Você não é mais de criptom, papai Criptom é minha casa Tá destruindo toda a casa Batman Calma, eu não vou que nem vocês Calma Eu tô indo Pega sua machada de criptomunita Batman Ah, eu prendi um homenzinho Deixa eu te soltar Segura o negócio de criptomunita Ele parece até esmeralda Teu machado, eu acho Descura o meu aqui, ó Já, agora vem Vai, isso Oi, homenzinho fraco Viu, gostou? Espera, ele não sentiu nada Lógico que sentiu Ele não sentiu Papai, você acabou de ser atacado com uma coisa de esmeralda Esmeralda não, de criptomunita Eu vou atacar ele de novo, então Eu tento atingir ele mais Eu vou atingir Vem aqui pra baixo Eu vou tentar congelar ele Espera Aí, pronto Espera que agora ele me congelou Garotinho O que você está fazendo comigo, ó? Você não vai sair daí Espera, eu tô congelando o Batman também Espera, deixa eu sair aqui Espera que tá um barulho estranho Sabe que eu sou? Sai daqui Sou o ser mais poderoso Ah, garotinho Papai, volta ao normal Sai, tira essa pedra da mão Eu já segui o Eu já segui o Batman Batman, leva ele até aqui Batman, leva ele até aqui Eu tô normal Sai de perto de mim com isso Batman, leva ele até aqui Até onde? Até onde eu tô? Tô indo, tô indo Usa seu aparelho de teletransporte Tá bom Não podemos ficar lá em casa Isso, traz ele, isso Tá Pronto, agora Batman, vai Eu tô tentando congelar Isso, vai Vai indo, Batman Vai indo, Batman Toma aqui, homenzinho fraco Soltem Vai, Batman, rápido Antes que ele quebra as coisas Eu tô tentando chegar nele Dá um golpe nele, isso, isso, boa Ah não, você derrotou meu pai, Batman Não, eu vou sem querer Era só pra ter tirado a criptomita vermelha dele Mas ele tava com a criptomita vermelha Mas era só tirar da mão dele que ia ficar normal É que eu esqueci que eu podia fazer isso, mas tudo bem É o rosto de Lázaro Você jogou Eu não sou do mal Mas eu não confio em kriptonianos Mas eu não sou do mal Eu não confio em kriptonianos E se eu não tiver em kriptonianos Tinha uma ideia, meu pai falou pra usar isso Marta Quê? Marta Como assim, Marta? Marta Wayne Pronto, acho que ele agora ficou triste agora O que é isso? Ai, que bonitinho Eu pensei que isso funcionasse agora em você, Batman Nossa É mamãe Batman Mamãe Wayne Não, sai Marta, 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 Marta Eu vou destruir o kriptoniano Eu pensei que isso ia ficar tudo bem É que última vez isso deu certo O meu pai falou Marta pra você E você parou de dar isso nele Corre